O que é o Pedro Emanuel? O que é o Pedro Emanuel? Talvez as viagens para Portugal, o caminho era muito difícil, demorava entre 24 e 48 horas em função do sítio onde nós morávamos em França. E então era sempre, como é que quer dizer, uma aventura para chegar a Portugal. As estradas em Portugal eram mesmo fracas, era complicado. Agora, faz sim 10 horas, cheguei ontem de Portugal. Os meus pais nasceram em Vagos, perto de Aveiro, que comecei a estudar em França. E aos 22 anos, estava na universidade e constitui a primeira empresa com um dos meus irmãos, era na área de informática. Depois, avançando, continuei a fazer os meus estudos e era empresário, tinha empresas. Aliás, depois fui para a área da cerâmica, em França. Também fui para a área da construção, da promoção imobiliária. Tudo assim, ao mesmo tempo, fazia os meus estudos na universidade. E depois acabei pelo doutoramento, não vou fazer todo o histórico dos diplomas, porque seria muito longo, demorado. Cheguei ao doutoramento, tive o doutoramento e dois anos depois vendi tudo e fiz a escola de advogado. E também, depois, uma vez que tinha o diploma de advogado, estava inscrito na ordem, também mudei de sítio para exercer aqui em Bordeus. Depois, também avançando, dois, três anos depois de começar a exercer como advogado, comecei também a ver como é que se podia ter a equivalência dos diplomas em Portugal. O que eu fiz, tive então a equivalência e inscrevi-me na ordem dos advogados em Portugal. E então estou a exercer nos dois países, em Portugal e em França. Digamos que nos primeiros anos era o que se chama aqui em França um Dug D'OS, que é um diploma específico, que é administração económica e social. Depois fui para a área da contabilidade e da finança e só depois é que ingressei num diploma de direito, digamos, puro, que era só direito, que era o mestrado primeiro ano de direito. E depois fiz o mestrado segundo ano e o doutoramento. Digamos que eu, a tido pessoal, sou mais dedicado à área das empresas, da fiscalidade, à área da propriedade intelectual, quer em França, quer em Portugal. Em Portugal vou também exercer um pouco na área imobiliária, que é passar a escrituras de vendas, etc. Mas o escritório tem aqui pessoal que vai trabalhar em outras áreas, como a área da construção e o direito civil. Várias áreas que vão ser abrangidas pelas competências que se encontram no escritório. Olha, acho que era de ser advogado. Acho que consegui esse sonho. Não tinha outro sonho, era mesmo isso. Ser advogado gostava já de defender. Quando via filmes com advogados que estavam a defender pessoas em dificuldade, eu achava isso mesmo muito bem. E queria, então, exercer essa profissão. Não pensei, para ser sincero. Eu acho que a vida também tem de nos levar um pouco onde ela quer. Quando encontramos pessoas também faz que pode desviar um pouco o nosso caminho. Para mim é continuar essa atividade. Talvez desenvolver um pouco mais o escritório português e continuar assim. A saber que, bom, também tenho uma implicação na vida social que é forte. Sou variador numa Câmara aqui em Bordeus. Não é bem em Bordeus. É a Embarra Selegrave. E sou presidente da Câmara de Comércio, o franco-português da Nova Quintena. Os valores, honestidade, trabalho. Realmente a minha vida foi uma vida de trabalho. Acho que o meu pai ensinou-me isso. E é claro que se não tinha trabalhado, também não tinha chegado ao que eu consegui fazer. E acho que honestidade de trabalho e vontade de avançar. Digamos que eu, quando estava em Limóio, estava numa associação... Sim, fui presidente de associações na área económica e a denotar uma associação que reunia os empresários da área de informática. Mas na área caritativa, vamos dizer assim, também fui presidente de um clube que se chama Skiwanis, Skiwanis, que é uma forma de clube como o Rotary e o Leónse, se são mais conhecidos. O Skiwanis, que é engarear dinheiro para distribuir a pessoas aqui. O dinheiro era distribuído às crianças em dificuldade. Depois, em Bordeus, faço parte da Academia do Bacalhau, também é um pouco o mesmo funcionamento, só que a Academia do Bacalhau é uma instituição portuguesa, já não é inglesa. E continuamos a tentar ajudar, a engregar dinheiro para ajudar as pessoas que estão em dificuldade. Depois, tento também dar um pouco do meu tempo no consulado, onde faço consultas gratuitas, para as pessoas que não têm meios de pagar uma consulta. Enfim, tento ajudar, no melhor que possa, a comunidade portuguesa. Também tenho uma emissão numa rádio local, que é a Clé des Ondes, mas sobre a internet pode-se ouvir em todo o mundo, onde dou informação jurídica em direito português, mas também em direito francês, à comunidade portuguesa. Enfim, tento fazer o que posso. O significado para mim são as minhas raízes. Quando nasci, nasci português. E só devinho francês aos 18 anos. Tornei-me francês aos 18 anos. E é, digamos, também ligado a uma cultura rica, uma cultura literária, mas não somente culinária também. Digamos, um país onde também faz bom viver. Ser português, não sei, é ser também acolhedor, trabalhador. Olha, tenha a honra de ser português. E em todo o mundo pode encontrar um português que possa dar um apoio. Boa continuação a todos. E aí Apoio